Eu vou te ensinar hoje uma receita de chefe. Presta atenção porque você vai fazer um dos jantares mais gostosos que você poderia fazer e é fácil, viu? Eu tenho aqui um contrafilé com osso, com uma camada de gordura, tem mais ou menos uns três dedos de diâmetro. É um bife grosso, né? Um pedaço de carne, na verdade. Eu tenho um tempero aqui que eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, maravilhoso para a carne, que eu vou deixar aqui em cima o link para você ver. Ele praticamente não tem sal, por isso que eu vou passar o tempero agora, vou deixar marinando por meia hora, mas na hora de fazer essa carne eu vou colocar sal, para poder, né? Temos, então, um gostinho melhor. Eu vou utilizar aqui um pires de cebola, aqui eu estou usando três dentes de alho, um pedacinho de pimentão, ervilhas frescas, não é congelada, tá? É frescas. E temperinho verde, né? Salsinha. Também vou utilizar uma caixinha de creme de leite. Em uma panela, eu coloco uma colherinha de cafezinho de manteiga. Depois eu coloco a cebola, vou refogando. Em seguida, eu coloco o pimentão. Depois de refogar a cebola e o pimentão por mais ou menos uns três minutos, eu coloco a ervilha fresca. Eu vou ficar mexendo a ervilha, vou fechar a panela de vez em quando e vou deixar cozinhando e vou fazendo isso por cinco minutos. Depois eu coloco o alho e uma pitada de sal. Depois disso, então, eu coloco o creme de leite. Fico mexendo até querer levantar fervura. Nesse ponto aqui. Aí, nós acrescentamos a salsinha e desligamos o fogo, que eu não consegui mostrar porque eu esqueci de filmar. Agora, eu vou colocar um pouco de óleo em uma frigideira com os farolinhos de açúcar. E vou colocar o filé, mas antes disso, eu vou colocar um pouco de sal. Vou deixar dourar bem por baixo primeiro, pra depois virar. Na verdade, aqui eu tô apenas selando a carne. E eu vou selar de todos os lados, tanto nesse lado mais largo, como nas laterais fininhas também eu vou selar. Depois disso, eu vou pegar aquela gordurinha que tem aqui no fundo, que tem todo esse tempero maravilhoso e o gosto da carne. E vou ficar jogando por cima, por mais ou menos um minuto, dois minutos, por aí. Eu vou ficar fazendo isso dos dois lados da carne. E depois eu vou pegar duas colheres rasas aqui dessa gordurinha e vou colocar numa forma, que eu vou levar depois isso aqui tudo para o forno. Nós acrescentamos a carne lá na forma e colocamos o molho por cima. Lembrando que nós podemos fazer isso com alcatra, com carne de porco, com a carne que você desejar. Só tem que ser uma carne macia, no meu caso, eu tô usando contra filé. Tem que ser uma carne macia pra poder nós consumirmos depois com gosto e vontade, com esse molho maravilhoso de ervilhas que eu tô fazendo, né? Então, nós podemos servir assim, é só nós cortarmos agora nos pedacinhos que nós queremos no nosso prato. Olha que chique, gente! Que maravilhoso! Ele fica levemente mal passado. Ah, e o tempo no forno, no meu forno, já tava pré-aquecido, ficou 25 minutos, tá? Então, isso vai depender do seu forno e o ponto da carne que você gosta. Se você gosta mais mal passado ou mais bem passado, então, você vai aí regular o tempo no seu forno, ok? Muito obrigada! Tudo de bom pra você e eu servi com salada mista dentro de uma folha de alface americana. Ficou chique, né? Muito obrigada! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho